Minerada, atletas de oito países estão treinando para as Olimpíadas na minha queridíssima Juiz de Fora. Eles estão usando as instalações da Universidade Federal de Juiz de Fora e esperando a hora de descer a serra para começar a competição. Pra valer, acompanha comigo. A segurança no prédio da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora foi reforçada. Até a nossa equipe teve que passar pela revista. Do lado de dentro, apenas as delegações estrangeiras e os visitantes, como a Marli e a Daniele. Mãe e filha quiseram ver de pertinho atletas de alto nível. Essa estrutura montada aqui para o atletismo é a primeira vez. Estou impressionada que parece ser muito bom para receber os atletas para os treinamentos. Eu não vou ter a oportunidade de ir ao Rio e assistir as Olimpíadas. Eu vou ter um pouquinho o prazer de vê-los aqui de perto. Estou muito satisfeito. O bicampeão mundial e recordista olímpico, Aston Eaton, está se preparando para a Olimpíada do Rio aqui em Juiz de Fora. Há uma semana na cidade, falou das impressões que teve. Não faltaram elogios. Delegações de oito países estão treinando em Juiz de Fora. Os competidores do atletismo estão utilizando o campus da Universidade Federal. As provas da modalidade começam no dia 12. Por isso, os treinos por aqui estão acelerados. O treinador da China disse que Juiz de Fora foi onde a delegação mais se adaptou. Aqui, encontraram as condições estruturais favoráveis. Experiência também para os alunos da UFJF. A maioria é voluntária e aproveita o evento para aprender com grandes nomes no esporte mundial. Quando você possibilita uma sala de aula aberta com os melhores atletas, as melhores escolas do mundo, estando presentes aí na sua casa, isso vai ter um impacto tanto na formação deles como talvez na geração deles daqui para frente. Pois é, Minas Gerais, vamos ver uma Olimpíada bacana, né? Estão treinando aqui na UFJF, sinal de que nossa infraestrutura está legal aqui.